E um balanço da Caixa Econômica Federal mostra que mais de 120 milhões de brasileiros receberam algum tipo de apoio financeiro do governo federal durante a pandemia. Desde o início da pandemia, o governo iniciou uma série de ações para socorrer os brasileiros. Quase 68 milhões de pessoas receberam, por exemplo, o pagamento de parcelas do auxílio emergencial e de sua extensão, que somaram 273 bilhões de reais. Tivemos que fechar os estabelecimentos e não tínhamos como ter renda. Então, tinha compromissos já agendados, como promissórias e até mesmo alimentação. Então, ele auxiliou muito, ele ajudou muito. Quase 450 milhões de transações foram realizadas pelo Caixa Tem, sendo a maior parte em cartão de débito e boletos. Outras medidas de apoio aos trabalhadores foram o saque emergencial do FGTS, pago a 60 milhões de pessoas, e o benefício emergencial de emprego e renda, que protegeu o salário de mais de 4 milhões de cidadãos. Somando tudo isso, são mais de 120 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício pela Caixa Econômica Federal. Isso sem contar nos mais 29 bilhões de reais liberados em créditos para micro e pequenas empresas. Antes, um valor parecido era emprestado para apenas duas empresas. Agora, esses 28,7 bilhões de reais alcançam quase 300 mil empresas. O que demonstra que a Caixa tem como foco a padaria do seu Joaquim.